Também quero, o ambiente é girício, aqui, eu não ramasso nada, ao máximo. Passei aqui 3 horas, está um dia lindo, de manhã é que as coisas ficam pretas, literalmente, e pronto, isto é tudo muito bobo, ding ding dong, e pronto, cá vou eu também, agora vou começar a almoçar e depois vou passar-me ao louco ao maninho, estão aqui as tias todas.